Gente, eu vou passar umas quatro previsões para o Brasil e para o mundo. Eu vejo alguma coisa envolvendo aquele cara com o inicial EL, a tecnologia. Vejo alguma coisa assim bem extraordinária surgindo aí com esta pessoa, né? Boatos com esse cara de inicial E. Aqui eu vejo a mulher do Boninho, ela tendo que passar por uma cirurgia por esses meses adiante. O espiritual vem falando de ainda muita água rolando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, como eu já tinha falado para vocês. Eu vejo ainda que pode vir um ciclone para o Rio Grande do Sul ainda. Então, eu vou pedir encarecidamente que a gente ore, que a gente reze e que a gente busque a ajuda de Deus sobre todas as coisas. Porque se tem algo que muda a vida da gente é a oração, tá? Quando eu fecho os meus olhos, gente, eu tenho uma visão assim, ó. Olha que engraçado. Que engraçado não, que peculiar, né? Eu vejo dois... Eu vejo dois prédios desmoronando junto. Dois prédios desmoronando junto. E isso me assustou muito, gente. Eu não sei por qual situação que esses prédios desmoronam, mas isso vai acontecer e vai chamar bastante atenção da população. A outra previsão que eu tenho é o seguinte, vem aí um contrato. Vocês vão ver falar nas mídias... Assim, ó. Que vai ter um contrato com outros países. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do ano dos países se juntando e tudo mais? Então, é como se os países se juntassem e tivessem um acordo. E esse acordo vai ser falado nas mídias, tá? Então, vai ser algo que não é legal. Que lá na frente vai ter cobrança, como eu falei. Eu vejo muitos peixes, assim, ó. Muitos peixes mortos. Não consigo identificar onde que é, mas assim, ó. Eu vejo muitos peixes mortos em algum lugar. A natureza... A natureza, vamos dizer assim, a natureza em sofrimento, tá? Então, eu sugiro que vocês, cada dia a mais, vocês rezem. Que vocês orem, que vocês busquem a Deus. Uma apresentadora, um apresentador do fantástico. Passando por uma situação que pode levar a sua vida, tá? Então, vamos orar também por este... Por este apresentador ou apresentadora. Tem muitas outras visões, tá, gente? Mas como... Ah, eu vejo algo acontecendo na Alemanha, tá? Mas é um incêndio, não é água. É incêndio, tá? Então, assim, ó. Por favor, gente. Muito cuidado. Vejo uma arena inteira desabando. Me veio claramente agora, gente. Nossa Senhora. Uma arena inteira desabando, trazendo muitos mortos. Meu Deus do céu, quanta coisa ruim. Misericórdia. Olha, parece que tá cada dia pior, gente. Então, assim, gente. Assim, ó. O que eu quero dizer pra vocês? Vamos orar, vamos orar, 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 assim, ó. Sem cessar. Como eu falei, a oração que move as montanhas, né? A oração que faz a gente ter cada dia mais força. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Quem não comprou também ainda. O que foi, meu amor? O mantra Mulheres Afortunadas é o último dia pra você comprar. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te abençoar incansavelmente, né, Júpiter? Ah, gente. Em Uruguaiana, eu vejo um ocorrido trazendo também muito sofrimento às famílias. Com água, tá? Alguma coisa que estoura ou que rompe. Então, cuidado. Se tem uma coisa que as pessoas não vão poder tirar de você, é a tua fé. Aconteça o que acontecer, da forma que acontecer, se você tiver fé, a sua casa estará firmada na rocha e não sobre areia. Pode vir o fogo, o vento aval, seja lá qual for o problema, você estará fortalecido. A fé é duas pequenas letras, porém, com um significado infinito. Dentro da palavra fé, cabe direitinho a palavra Deus. Beijo já, beijo meu amor, beijo pro pessoal. Tchau, gente. Tenha uma ótima noite. Vai deitar um pouquinho? Vai tomar uma aguinha, Júpiter? Eu profetizo na vida de vocês através desse mantra. Olha, muitas coisas boas. Eu profetizo maravilhas na tua vida. Eu profetizo tudo que tu imaginar de boa. Eu tenho certeza que tu vai contar o teu testemunho. Uma ótima noite e durmam todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.